Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A maioria das pessoas que viajou de avião neste Natal não teve problemas com atrasos nos voos. Segundo pesquisa da Secretaria de Aviação Civil do Ministério dos Transportes, a primeira semana da operação fim de ano teve 86% de pontualidade nos voos. A satisfação do passageiro se manteve positiva, foi de 4,28% em uma escala que vai de 1 a 5. Cerca de 4 milhões de passageiros viajaram em voos domésticos e internacionais na semana passada. E a expectativa é de que até o dia 8 de janeiro, 13 milhões de pessoas passem pelos 15 principais aeroportos do país. E a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, publicou hoje mudanças nos contratos de concessão de seis aeroportos e esclarece que as alterações não vão afetar as tarifas aeroportuárias pagas pelos passageiros. E mais de 960 milhões de reais vão ser destinados para melhorar o funcionamento e a manutenção da rede pública de saúde. A liberação do dinheiro foi anunciada hoje pelo ministro Ricardo Barros. Esse investimento vai ser possível devido à economia de quase 2 bilhões de reais feita pela nova gestão do Ministério da Saúde. Os recursos serão liberados a partir de janeiro de 2017 e vão garantir o atendimento da população em serviços como atendimento de pacientes com câncer e a assistência de gestantes e bebês. Eles devem beneficiar 1.057 municípios em todas as unidades da Federação. 1.966 serviços na rede pública de saúde serão contemplados. Desses, 421 são da rede de urgência e emergência, incluindo as unidades de pronto atendimento e o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. 536 da rede de saúde bucal e 303 da rede de atenção psicossocial de combate ao uso de drogas. Segundo o ministro Ricardo Barros, os novos recursos são resultantes de ações realizadas pelo Ministério da Saúde no período de maio a dezembro deste ano. Elas permitiram uma economia de quase 2 bilhões de reais em áreas como, por exemplo, compra de medicamentos. Esses medicamentos deram uma economia de 13%. Nós temos comprado tudo mais barato do que no ano passado, nominalmente valores menores. Então, além da correção do IPCA Pharma, que são 12,5%, nós ainda temos valores que são nominalmente menores do que no ano passado. Durante a divulgação do balanço de 200 dias de gestão, Ricardo Barros destacou outras ações, como a incorporação de seis novos medicamentos no Sistema Único de Saúde, entre eles os usados no tratamento de AIDS. Além disso, segundo o ministro, houve um aumento de 3 mil por cento no número de transporte de órgãos realizados pela FAB. O combate ao Aedes aegypti também foi lembrado no balanço. Só neste ano, 119 milhões de reais foram investidos pelo Ministério da Saúde na compra do teste rápido para a Zika. Compramos 3 milhões e meio de testes rápidos para a Zika da Bahia Pharma, que é laboratório público também, para distribuir para gestantes e crianças, que é o público-alvo específico. Fizemos vários investimentos para o combate ao Zika vírus, que é a vacina do Instituto Evandro Chagas, a vacina de Zika da Fiocruz, a vacina de dengue do Butantan e inauguramos o centro de produção de imunobiológicos lá em Biomanguinhos e lá terá um teste rápido triplo, Zika, chikungunya e dengue. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 6 horas na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E nós ficamos por aqui.